Música Sejam todos bem-vindos ao resumo da rodada da série B1 do Campeonato Carioca. No último domingo, a TV Alerj transmitiu a partida entre Rio-São Paulo e Goitacás pela primeira rodada do segundo turno do campeonato. Os dois times não tiveram grandes atuações no primeiro turno e por isso vem para essa segunda etapa com reforços. Quer saber o que aconteceu nessa partida? A gente conta tudo para você agora. Os primeiros 15 minutos de jogo no estádio Aniceto Moscoso foram melhores para o time de campos. O Goitacás tocou bem a bola, pressionou a equipe do Rio-São Paulo e com a linha de 4 montada no meio de campo pelo estreante técnico Luciano Lamoglia, impediu que o adversário conseguisse levar perigo. Mas depois desses minutos iniciais da primeira etapa, o Rio-São Paulo reagiu e se encontrou na partida, principalmente com o meia Jean Richard, que roubou bolas e criou boas jogadas para o alvinegro. Jean teve a melhor oportunidade do primeiro tempo, com uma bomba de fora da área que foi salva pelo goleiro Felipe. O camisa 7 nasceu no Haiti, jogou este ano pelo Madureira e é um dos reforços do Rio-São Paulo para a temporada. O treinamento é isso aí, a gente não vai tentar até conseguir fazer o gol, eu creio que a gente vai sair com a vitória. Aqui é minha casa, com certeza, eu sempre feliz de voltar em casa, mesmo assim eu não estou jogando para o Madureira, mas o clima me faz sentir que eu estou em casa, mas esse ambiente é assim mesmo. Eu creio que daqui a pouco a gente vai voltar com o espírito melhor. Mas a habilidade de Jean e a boa atuação do furacão do campinho nos minutos finais do primeiro tempo não foram suficientes para abrir o placar. Sem muitos chutes a gol, o destaque da primeira etapa ficou por conta das famílias de quero-quero, que resistiram dentro da área do goleiro Conrado e fizeram com que o jogo precisasse ser paralisado por alguns minutos. Na volta do intervalo, outro fator surpresa chamou a atenção. O sol e o calor que faziam em Madureira em minutos deram lugar a um temporal, que prejudicou ainda mais o gramado de Conselheiro Galvão. O segundo tempo foi melhor para o Rio São Paulo, que com a experiência de jogadores como Marquinhos do Sul, Cria do Vasco, conseguiu construir melhor as jogadas. O Alvinegro também teve boas oportunidades em faltas na entrada da grande área, mas não conseguiu converter. O time do Goitacais preferia se defender para levar um ponto para casa. E uma das poucas oportunidades da equipe de campos na partida foi desperdiçada pelo atacante Lucas Salles, que não conseguiu garantir a primeira vitória do Goita no campeonato. A partida terminou 0 a 0. O jogo foi muito equilibrado. Tentamos trabalhar a bola, mas o campo também dificultou um pouquinho. Mas agora é trabalhar em casa, bem, para que podamos sair vitoriosos lá. Vamos conferir agora como ficou a tabela após a primeira rodada do segundo turno do campeonato. Com o término da primeira rodada da Tessa Valdir Amaral, Carapé Bus, Pérolas Negras e São Gonçalo Esporte Clube dividem a liderança do Grupo A com 3 pontos, 1 vitória e 1 gol de saldo. Na quarta colocação aparece o Rio São Paulo, que com o empate de domingo somou apenas 1 ponto e segue sem gols marcados, finalizando o Grupo A, Estão Duque de Caxias e 7 de Abril, que perderam seus jogos. Já no Grupo B, o Serra Macaense lidera com 3 pontos, 1 vitória e 4 gols marcados. Em segundo lugar aparece o Olaria, também com 3 pontos, mas com apenas 1 gol de saldo. O Goitacais, com o empate, ocupa a terceira colocação, com 1 ponto e 0 em saldo de gols. Campo Grande, Nova Cidade e Serrano foram derrotados nessa primeira rodada e não pontuaram. É bom lembrar que a Tessa Valdir Amaral é curtinha e são apenas 8 rodadas para definir os semifinalistas. Então, cada ponto é importante para garantir a classificação. Este foi o resumo da rodada da Série B1 do Campeonato Carioca. A gente fica por aqui. Até a próxima!